Uma pesquisa elaborada pelo Instituto War UK Thinks indica que os britânicos favoráveis à saída do Reino Unido da União Europeia superaram os que defendem a permanência no bloco. Segundo o levantamento, os partidários do Brexit lideram por 51% a 49%, sem levar em consideração os indecisos, que segundo a maioria das consultas, superam 10%. Há apenas duas semanas, a vantagem da permanência na UE era de 55% a 45%. O avanço coincide com o protagonismo da imigração na campanha eleitoral, consequência do aumento da chegada de imigrantes. O resultado provocou a queda da cotação da Libra esterlina. Os líderes dos dez principais sindicatos britânicos pediram aos seus 6 milhões de membros que votem a favor da permanência do país na União Europeia. Os sindicalistas consideram que os benefícios sociais e culturais da permanência superam as vantagens da saída. O referendo será realizado em 23 de junho.